Música Vivemos um ano desafiador e com muitas perdas. Desejo a todas e todos, nesse novo ciclo, mais harmonia, mais luta e mais resistência. Que em 2022, a classe trabalhadora continue contando com o nosso mandato. Há muita paz, saúde e que a gente possa restabelecer em tudo que a gente deixou de fazer no ano durante a pandemia. Rompemos mais um ano, com a graça de Deus, o nosso primeiro ano aqui dentro do Parlamento Municipal. E com muito trabalho, com muita dedicação, com muito amor à nossa Juiz de Fora. Quero aproveitar esse momento para desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo repleto de realizações, saúde, principalmente com a presença do Espírito Santo. Forte abraço a todos, que Deus abençoe e contem sempre com o nosso mandato, pois o nosso sobrenome é Bejane e nós estamos à disposição do povo de Juiz de Fora. Desejo saúde para todos do planeta, toda a humanidade, que é o que nós precisamos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti